Música Olá, boa tarde, terça-feira, dia 9 de junho, a Polícia Civil realiza a coletiva para anunciar mudanças na estrutura de combate ao crime e ao tráfico de drogas na região. E o Manchete News Noticidade de hoje destaca também. Mercado de trabalho em busca de melhoria de resultados, coaching atua em gestão de empresas familiares. O comércio da região disponibiliza opções de produtos e espaços diferenciados aos consumidores que buscam itens para a festa junina. E na segunda reportagem sobre o amor em homenagem ao dia dos namorados, vamos ver que as redes sociais também podem se tornar aliadas na busca de um pretendente. Música Agora há pouco a Polícia Civil reuniu a imprensa na Delegacia Seccional de Sorocaba para anunciar mudanças na estrutura que visa o combate ao crime e tráfico de drogas na região. Ao vivo nós vamos falar com o Jota Abreu, que está na Delegacia Seccional de Sorocaba e nos dá agora mais detalhes sobre esta ação da Polícia Civil. Boa tarde, Jota. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a você que acompanha o Manchete Noticidade. As mudanças foram em cinco distritos policiais de Sorocaba, também um distrito policial em Itu, além do novo delegado assistente da Delegacia Seccional aqui de Sorocaba e também duas principais reestruturações na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, que agora vai ter como titular o delegado Wilson Negrão e na Delegacia da Infância e Juventude, o novo titular José Augusto Pupim, voltando a esta titularidade na Delegacia na Diju. Sobre esse assunto eu vou conversar com o delegado Seccional aqui de Sorocaba, doutor Marcelo Carrel. Doutor, primeiro sobre os DPs, por que essas mudanças? Boa tarde. É, boa tarde. Essas mudanças foram solicitadas no início do ano, quando o doutor Severo, nosso diretor, ele solicitou que houvesse uma análise, uma proposta de mudanças a fim de otimizar e agilizar e tornar mais eficiente ainda as investigações. Dentro de um contexto geral, esse foi o fator principal, mas outros fatores também concorreram para isso, como por exemplo, alguns delegados que se aposentaram e outros que foram à primeira classe, então deveriam assumir, devem assumir uma unidade de primeira classe. Doutor, a Dizi e a Diju agora vão trabalhar em conjunto para combater o tráfico de drogas entre os menores, inclusive, é isso? É, haverá uma troca de informações entre as duas delegacias. A questão da menoridade penal e da incidência de menores praticando crimes, principalmente tráfico de drogas, é recorrente, é grande, é insolúvel, porque não é uma questão apenas policial, é uma questão social, familiar, de educação, de escola, e o menor hoje ele não é apreendido pelo tráfico de drogas, porque não há violência no ato, isso é uma imposição legal. E se é apreendido em alguma circunstância, permanece alguns meses apenas. Então a troca de informações entre a Dizi, a entorpecentes e a infância visa tentar achar algum outro caminho para repressão ou tráfico de drogas, incluindo a participação de menores. A gente tem agora também a mudança na assistência aqui da delegacia seccional, o doutor Alexandre Cassola entra também como delegado assistente. Isso muda alguma coisa na investigação sobre a Santa Casa, que vinha sendo conduzida pelo delegado doutor Carlos Augusto Marinho Martins, que também é delegado assistente aqui? O inquérito sobre a Santa Casa ainda permanece sob a presidência do doutor Carlos. O doutor Cassola o auxiliará nesse inquérito, inclusive na última reunião que houve na CPI da Câmara, os dois estiveram presentes e prestaram todas as informações para a investigação que corre paralela do Poder Legislativo de Sorocaba. Então agora são dois delegados que tomam conta desse inquérito policial. Obrigado pelas informações, doutor Marcelo. Fernando, voltamos aí ao vivo com você dos estúdios. Obrigado, Jota, pelas informações. Olha, ainda em Sorocaba, a polícia militar recebeu denúncias de tráfico de drogas em uma casa no Jardim Pacaembu. Ao chegar ao local, a PM prendeu um suspeito. Com ele foram encontrados dois tijolos de maconha e 31 porções da droga, além de R$ 227 em dinheiro. O suspeito foi encaminhado ao CDP de Sorocaba. E mais ocorrências de tráfico de entorpecentes em Sorocaba. A polícia militar apreendeu na noite desta segunda-feira três suspeitos, um deles menor de idade, com drogas na zona norte da cidade. A equipe realizava patrulhamento pela Avenida Ipanema quando se deparou com o trio. Com eles foram encontrados 120 porções de crack, 5 porções de maconha e R$ 57 em dinheiro. Todos os suspeitos foram detidos, inclusive o menor, apreendido e encaminhados ao DP Norte. A gente reforça a nossa campanha. A TV Sorocaba SBT é contra as drogas, porque elas trazem consequências. Três homens assaltaram agora há pouco um depósito de bebidas em salto. De acordo com a polícia militar, ainda não há informações de presos e se os bandidos conseguiram levar produtos. O caso será apresentado na delegacia de salto. E o GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, esteve em Sorocaba para retirar um explosivo do caixa eletrônico atacado neste fim de semana em um supermercado da zona norte da cidade. Todos os envolvidos continuam foragidos. E ainda em Sorocaba, um homem foi baleado nesta madrugada na Avenida São Paulo. Segundo a Polícia Militar, os tiros atingiram a vítima de raspão. O homem foi socorrido com ferimentos leves por moradores locais. O autor do crime continua foragido e a polícia agora vai investigar o caso. E ainda em Sorocaba, um homem foi preso depois de roubar uma casa na Vila Progresso. Policiais militares perceberam a movimentação no local e quando foram verificar, três pessoas pularam os muros da residência. Elas fugiram e pouco tempo depois, um dos suspeitos foi capturado. Com ele foi encontrado um aparelho GPS e um celular das vítimas. O homem foi encaminhado ao CDP de Sorocaba. E dois homens foram presos pela Polícia Militar em Tatuí, suspeitos por furto. Segundo denúncia, eles teriam realizado os crimes em alguns estabelecimentos comerciais da cidade, há duas semanas. Com eles foram apreendidas duas motos, capacetes e jaqueta. Eles foram detidos e encaminhados à delegacia da cidade e agora permanecem à disposição da Justiça. Um homem morreu hoje de manhã em um acidente na rodovia Antônio Romano Isquincariol, que liga Itapetininga a Tatuí. A vítima de 38 anos, que dirigia uma caminhonete, bateu de frente com um caminhão no quilômetro 148, no sentido de Itapetininga. De acordo com a concessionária que administra o trecho, o tráfego chegou a ficar lento no local e precisou ser desviado pelo acostamento. O homem chegou a ser socorrido, mas, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, não resistiu aos ferimentos. O caminhoneiro não sofreu ferimentos. E mais acidentes. Três veículos envolveram-se em um engavetamento também na manhã de hoje, na rodovia Raposo Tavares, agora em Sorocaba. O acidente foi no quilômetro 99, no sentido da capital. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, duas pessoas ficaram feridas levemente e foram socorridas ao conjunto hospitalar de Sorocaba. E olha, por falar em estradas, moradores de Ibiúna entraram em contato com a nossa produção para reclamar da situação do bairro Verava. E nós fomos conferir o que acontece no local. O problema já tem quase um ano, desde que começaram as obras da Sabesp para a captação de água para a capital paulista. A estrada, que já era ruim, pelo menos tinha asfalto antes. Mas agora está desse jeito. Caminhões e máquinas da empresa responsável pelas intervenções circulam o tempo todo. Eles cavocam um buraco ali, aí a ambiental não autorizou um pedaço, eles pulam, vai mais um pedaço ali. Olha, você pode ver, aqui fizeram o tubo, ali já pularam. Uma das principais reclamações é com relação à terra que está sendo retirada para a abertura dos canais de transporte de água. Queremos acesso limpo, só que eles não têm licença de bota fora da ambiental, eles vivem jogando essa terra todinha no meio da estrada. Na semana passada, moradores impediram que os operários trabalhassem como protesto pelas consequências das obras. Quem mora no bairro e nas proximidades reclama que não há perspectiva para o fim do martírio e também de que as compensações não estão sendo cumpridas. Está muito difícil a situação aqui, né? Quando chove vira o caos total, muitos pontos deles não põem sinaleiro. Em pontos cegos o pessoal se encontra, fica engarrafado no meio do trânsito aí à noite com chuva, né? Nós entramos em contato com a Prefeitura e, por meio de nota, fomos informados que as providências para que a estrada do Verava seja recuperada já estão sendo tomadas e que reuniões são feitas com um grupo de moradores. Segundo a Sabesp, a conclusão da obra está prevista para outubro de 2017. O novo sistema vai captar mais de 4 mil litros d'água na Cachoeira do França, em Ibiúna. E você pode fazer como os moradores de Ibiúna também. Entre em contato com a nossa produção para dar sugestões de reportagens. Nosso site é o tvsorocaba.com.br ou entre em contato com a nossa redação por meio do telefone, que é o 15, o DDD, 32388804. O secretário de Educação de Sorocaba, José Simões, foi exonerado do cargo nesta segunda-feira. Segundo a nota oficial da prefeitura, o próprio Simões realizou o pedido ao prefeito Antônio Carlos Panunzio. Quem assume a pasta de maneira interina é o professor Flaviano Agostinho de Lima. Alerta aos que têm pet, hein? Não são apenas os seres humanos que lutam contra a balança, não. Estima-se que no Brasil, pelo menos 3 em cada 10 cães ou gatos estejam acima do peso. E essa carinha mal-humorada aí do Toti? É fome. O gatão está de dieta. Ele precisa perder metade dos quase 10 quilos. Ele é bem, bem culoso, bem difícil de fazer ele emagrecer. Luciana conta que Toti rouba a comida dos armários, do lixo e até aprendeu a abrir a geladeira. Comecei a notar que estava prejudicial quando ele começou a ter dificuldade para subir nas coisas. Pelo menos 30% dos cães e gatos estão acima do peso. Só que muitas vezes os donos nem sabem disso. É que eles têm dificuldade de reconhecer quando o animal de estimação está mais gordinho. E a demora para procurar ajuda pode agravar o problema. Como cada raça de cachorro e gato tem um peso diferente, tem que ficar de olho. Visto de cima, o animal tem que ter cintura. De lado, precisa ter uma curvatura na barriga. O obeso não tem. E apalpando, deve ser possível tocar as costelas sem dificuldade. O risco de engordar é maior ainda entre os animais que foram castrados. O fator que a gente pode fazer para contrabalancear isso é melhorar a alimentação, então fazer uma dieta controlada e fazer exercício. Problema mesmo são os petiscos, que os donos insistem em dar para agradar os bichinhos. Ela fica toda feliz porque é algo diferente, né? E aí durante a... entre uma refeição e outra eu costumo dar alguma coisinha. Os petiscos industrializados, eles têm muito sódio na composição. Fora isso, bastante gordura. Então, em nome da saúde deles, o jeito é ser firme. Mas é difícil resistir a carinha dele quando está pedindo? Dói no coração. Dói bastante. E olha, vários produtos foram apreendidos ontem em um supermercado no centro de Jundiaí. Diversos tipos de frios foram apreendidos. Segundo a polícia, alguns até estavam com a data de validade vencida. Uma parte dos queijos seria até utilizado para fazer pizzas e não tinham até data de fabricação. E também foram apreendidos no local caixas importadas com ingredientes para fazer comida japonesa. E todos estavam sem rótulo, com informações em língua portuguesa. O gerente do estabelecimento foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de investigações gerais, onde pagou fiança de 20 salários mínimos e foi liberado.